Seu nome mesmo, que eu esqueci, seu nome? Ixi! Chinês agora? Quem tem de chinês aqui? Oh, que sorte, olha! Você entende? Temos sorte hoje. Estamos com sorte, tá bem? Pergunta pra ele o que ele veio fazer aqui. Ai, acho que... Fluente ainda, hein? Caramba, o que ele falou? Ele disse que veio assistir o show. Ele veio assistir o show, tá gostando. Mas acho que ele veio demonstrar um golpe. Pergunta se ele veio demonstrar um golpe lá da China. Cai, cai, acho que... Ele disse que ele vai ensinar, sim, mas só que vai ensinar os povos. Aos poucos. Aos poucos, tá. Pergunta qual que é o nome do golpe. Hayat... O que ele pode demonstrar aqui. Ah, ele disse que pode demonstrar... Mas qual que é o nome? É... Ele disse que vai cortar, golpe de cortar. Golpe de cortar, tá bom. Vem cá, vem cá. Pode vir aqui. Isso. Vai, ele com... Não. Pode demonstrar, André. Pode? Isso, demonstra lá no André. Vai. Isso. Lá no André, isso, demonstra nele. Não, é pra cá, só assim. Não, mas cuidado com o quê? Para pra ele demonstrar, isso. Não, mas cuidado com o quê? Não, faz... Hayat... É que ele não tá entendendo. Fala pra ele fazer pra cá, pra ele não ir pra Caim. Hayat, 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 hayat. No André, fala. Não. Ah, sim. Ah, vai... Não, peraí, o que ele falou lá? Um golpe baixo? Ele vai fazer um golpe baixo. Ele disse que vai te derrubar. Meu? Não. Não. Ele disse que... Ah, eu tenho que pular? Você tem que pular. Não, mas... Não, mas... Não fala. Hayat... Ah... Ah... Não, não. Isso, Londra, é isso. Ele disse que você anda logo. Ele vai ter que pular. Devagar. Tá. Tá aqui, pai. Tá aqui. Ah! Achei. Obrigado. Parabéns, Percy. Parabéns, Percy. Os olhos abertos? O que aconteceu? Pergunta pra ele o que que aconteceu! Ele disse que tocou uma música e ficou com vontade de dançar! Eu queria entender só aquela paradinha pra ajeitadinha, assim, ficou legal! E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscreveram no nosso canal e assistiram ao próximo vídeo!